Tudo que existe na minha vida é imputação da misericórdia divina em meu favor. E é por essa realidade que inicia primeiro em Deus, porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele determinou se reconciliar conosco, não fomos nós que tomamos nenhuma atitude de reconciliação para com Ele. Quando a gente decide andar na direção dEle é porque nós já estamos no estado de insuportabilidade. Insuportabilidade, tamanha é a graça que precede a tudo isso, provocantemente no nosso coração, emulando em nós essa vontade de nos sermos de Deus, de nos voltarmos para Deus, de dizermos na casa do meu pai a pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome, eu vou voltar para a casa do meu pai. Isso tudo já é o trabalho do pai, do amor do pai, emulando, amando primeiro, estando na janela do horizonte da história esperando a sua chegada, para silenciar você, para diminuir suas orações, para diminuir suas confissões, para dizer... Vem, entra, eu já terminei isso, isso nem existe para mim, eu não fiquei aqui pensando amargurado em porquê que tu foste embora, eu sei, eu te sei, antes de tu aprenderes a te saber em qualquer nível, eu sempre te soube. Como diz o Salmo 139, a palavra ainda me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por detrás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, nem o posso atingir, mas eu sei pela fé que é assim, porque Jesus me demonstrou que assim é. E eu creio, e eu acolho, e me torno esse beneficiário supremo desse amor que precede todas as coisas, e que é unilateral, é incondicional, é inapagável, é ágape. A natureza do amor de Deus, Deus é ágape. Deus é amor, não significando que ele é eros, que ele é apenas amigo da gente, embora ele seja nosso amigo, mas ele tem mais do que amor de identidade storage, como um pai tem por um filho, pelo DNA, pela sua carne, pelo seu sangue, não. No pai, o amor é ágape puro e eterno, é incondicional e é para sempre, é inapagável e é verdadeiro. E não há nada que eu possa fazer para anular este amor de Deus por mim, entende? Não há nada que eu ou você possamos fazer, este amor é. Queira você ou não queira, ele é. Isso não tem nada a ver com quem eu sou, tem a ver com quem meu pai é.